FIPE ME! FIPE ME! Não fugou FIPE ME não. FIPE ME, você viu? Boa música! É sua, man! É SUA, LEU! 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 LEU LEU! Agora vai de tempo! Léo! Acho que eu subi a câmera! De novo, velho! Pode Lily! Come on! Oh! Woo! Happy Rick! Happy Rick! Happy Rick! O que é isso? É o curado do rei, cara. 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 Ele sem ele, cara. Vai perder. Vai perder. Co! Certo? Ei! Certo, hum! Oh! 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 Vamos no careco! Vai! É isso! Caraca, vou ter um braço! Acabou, Léo! Aquele é um braço! Agora um trecho! E três braços! E o que? Os dois não ganham sucesso, então? Então vamos lá, vamos lá 1, 2, 3 Premiação, terceira batalha na vila Nossa, os pés Primeiro e segundo lugar Vamos ver, vamos ver No 1, 2, no 3 Daniel, terceira batalha na vila Segundo lugar, terceira batalha na vila Segundo lugar, terceiro batalha na vila Foi o segundo lugar, irmão Tá bom, véi Ganhou o primeiro ontem, o segundo hoje Rápio Aplausos